Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer e conversar com o Neto de Grande, aprovado em primeiro lugar para o cargo de Auditor de Controle Externo, especialidade de Direito no concurso TCE Tocantins. Neto, parabéns, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívia. Então, para a gente iniciar nossa conversa, até falar que você foi convidado para o Baile dos Primeiros, por favor, se apresente para nós. Meu nome é Neto, eu sou formado em Direito, me formei em Direito na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e fui aprovado para a Auditora do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Do Paraná para o Tocantins, que mudança, né Neto? Na viagem do Sul ao Norte. Exato. Conta para a gente o início da sua trajetória no mundo dos concursos públicos, em que momento da sua vida você estava, como que foi essa decisão de começar a estudar? Sim. Quando eu me formei na faculdade, inicialmente, só para não deixar muito grande a história, eu pretendia fazer concurso para delegado da Polícia Federal ou Polícia Federal. Acontece que, por razões de lesão que eu tive no ombro, eu acabei tendo que abandonar essa ideia inicial de fazer esse concurso, porque o concurso abriu bem na hora que eu tive uma lesão no ombro, que eu tive que operar, e aí me prejudicaria num eventual TAF. Enfim, aí eu abandonei essa ideia de concurso inicialmente e fui trabalhar assim que me formei. Assessorei promotor por um tempo, trabalhei no Ministério Público, assessorei juiz por alguns anos também. Só que eu queria uma carreira que fosse diferente do Poder Judiciário e das carreiras jurídicas tradicionais que, geralmente, a formada em Direito segue. E, depois dessa experiência, então, eu dei uma olhada nas carreiras alternativas que teriam. Polícia Federal não seria uma opção por razões de limitação do meu UOM. E aí eu fui olhar as atribuições da área de controle e achei muito interessante. Eu ainda tentei advogar para tentar a última parte jurídica, mas acabei não me identificando tanto. Então, eu me formei em 2015, mas por volta de setembro de 2021, eu resolvi que eu não queria advogar ou tentar carreiras jurídicas propriamente ditas, apesar de todas serem jurídicas até certo nível. E eu comecei a estudar para concurso justamente para essa área de controle dos tribunais de conta, sendo alguém formado em Direito. Então, eu saí do escritório que eu estava, de edificacia naquela época. E, naquela época, também, em setembro de 2021, tinham dois editais de concurso que se falava muito que iam sair na área de controle. Um deles era o TCE Santa Catarina e o outro era a CGU. Teve os concursos que foram em março de 2022. Então, em setembro de 2021, eu saí do escritório e comecei a estudar para concurso para valer. Eu já tinha passado essa ideia pela minha cabeça inicialmente, mas nunca tinha estudado CEE. E aí, fui procurar um material inicialmente, qual seria o material bom no mercado para guiar os estudos, porque é necessário, acho que é o essencial, né? Ter um bom material, um material de qualidade. E eu pesquisei e não tive dúvida que o melhor era do Estratégia, que foi o que eu adquiri em setembro de 2021 ali, e comecei a estudar efetivamente para a área de controle. E aí, eu fiz o concurso do TCE Santa Catarina, a CGU e o TCE Tocantins, todos no ano de 2022, onde eu consegui a aprovação. Olha só, o ano de 2022 foi cheio, né? Sim, foi. Para você. Excelente. Então, para a gente entender, Neto, a sua rotina de estudos focados para o TCE Tocantins, né? Como que era a sua rotina de horas líquidas, quantas matérias você fazia por dia, o seu ciclo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa parte, que é a mais importante e a mais difícil também. Ali em setembro de 2021, eu não estava trabalhando, eu saí do escritório. Então, eu fiquei ali até a prova da CGU, que foi em março de 2021, estudando, somente estudando, não estava trabalhando. Então, eu praticamente utilizava toda a minha disponibilidade de horário para estudar. Eu não fazia um controle de horas líquidas, propriamente dito, porque eu resolvi dedicar todo o meu tempo. Então, óbvio que você faz pausas durante os estudos, mas acho que se eu fosse fazer uma média para precisar hoje, nessa fase que eu não estava trabalhando, eu estudei cerca de oito ou nove horas líquidas por dia, porque eu precisava construir uma base para concursos que viriam muito rápido. Eu sabia que a concorrência seria muito alta, não seriam concursos fáceis para auditoria. Graças a Deus, eu até consegui uma aprovação na CGU, estou no cadastro de reserva atualmente, talvez seja chamado. Mas aí, passados esses concursos, eu voltei a trabalhar. Isso a gente está falando de maio, junho de 2022. E aí foi quando o novo edital que vocês estavam comentando era o TCE Tocantins, que teria aquele ano. E aí eu direcionei meus estudos para ele desde maio. E, ao mesmo tempo, em junho, eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava das sete e meia à uma e meia, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde. Saia do trabalho, almoçava, tomava um banho e estudava. Sentava para estudar das duas da tarde até umas dez da noite e aí parava para descansar. Sem fazer o controle de horas líquidas, mas fazendo intervalos a cada uma hora, uma hora e meia, porque é necessário dar um refresco na cabeça e retomar. Muito bom. E dentro dessa sua rotina, quais as ferramentas do Estratégia que você mais utilizava? No videoaulas, PDFs, trilha, o que você usou? O que foi um grande diferencial para mim, eu iniciei em setembro de 2021 e era uma carreira consideravelmente difícil de ser aprovada, foram as trilhas estratégicas. Porque eu precisava de uma direção de quais tarefas seguir, quanto tempo ia levar para bater o edital e como chegar lá. E eu não tinha essa experiência. Então, eu precisava de um guia. E, muitas vezes, eu me perguntava, será que dá para passar em um concurso desse nível estudando em seis, oito meses? E aí, eu entreguei as minhas mãos e o meu trabalho totalmente na trilha estratégica, porque eu sabia que ela era preparada para bater o edital. Então, ela foi o grande diferencial para mim. As tarefas que ela passa, que você tem que cumprir todo dia, eu fui seguindo aquele cronograma rigidamente. Além disso, eu estudei praticamente só por PDF, vídeo-aula só quando era algum assunto muito complexo que eu não conseguia entender, mas a grande parte do estudo foi por PDF. E também, na reta final, eu utilizei o passo estratégico como ferramenta de revisão. Neto, e você contou para a gente sobre a sua revisão como passo estratégico, que é uma ótima ferramenta para essa revisão, mas eu gostaria que você explicasse melhor, então, essa última semana que antecede o dia da prova, como que era a sua rotina, fazendo o passo estratégico, enfim, como que é a sua reta final? Então, nas últimas duas semanas, eu acredito que não é mais o momento de você aprender conteúdo, que você não vai conseguir absorver qualidade, então, tem que focar em revisão. O passo estratégico foi essencial nisso, principalmente considerando que foi uma jornada relativamente curta, até os primeiros concursos que eu fiz, e cerca de um ano até o TCE Tocantins. Então, o passo estratégico foi essencial para ter um material de revisão bem completo, logo antes da prova. Junto com isso, eu fiz mais várias questões das matérias que eu considerava mais complexas. E a sua execução de prova, você tem alguma estratégia para compartilhar com o pessoal? Você começa pela de maior facilidade, dificuldade, enfim? Geralmente, questão de estratégia de prova, eu acho que é mais controlar a parte emocional mesmo, buscar chegar calmo. Um dia antes, na véspera, não se exaurir muito estudando horas a fio, tirar um momento ali para descansar. No momento da prova, eu segui a ordem das questões na própria prova mesmo, não tinha nenhuma ordem específica das mais difíceis para as mais fáceis. Bom, Neto, chegando aqui na nossa reta final da entrevista, como que foi, então, a sua reação quando você viu o seu nome em primeiro lugar nesse concurso? É difícil até descrever a emoção que você sente na hora, todo o esforço que você despendeu, todas as coisas que você abdicou, tempo com a família, tempo com a mulher, tempo com os amigos. Passa esse filme na cabeça de toda a jornada que você teve e tudo ao mesmo tempo, e aí vem aquela sensação de conquista e que tudo valeu a pena. Essa foi a grande emoção. Exatamente. E quando você recebeu o seu convite para vir ao baile? Como foi também a sua reação? Quais são as suas expectativas? Foi sensacional, porque, assim, eu acho que pouquíssima gente ou quase ninguém espera ser aprovada em primeiro. Então, eu até já tinha visto o baile de estratégia, eu sempre pensava, nossa, como seria legal estar lá, mas você não vai para o concurso pensando em ser classificado nessa posição. Aí, quando você vê essa oportunidade e a chance de participar desse evento que você sempre viu lá e que isso é uma alegria imensa. Eu acho que é o símbolo máximo da conquista e da jornada dos concursos. Sim. Bom, gostaria de agradecer a sua participação, mas para a gente finalizar mesmo agora, uma dica de ouro, Neto. O que você considera que foi essencial para a sua aprovação? Eu acho que o maior segredo para você estudar para concurso é ter um material de qualidade, justamente com isso ter um planejamento bom e ter a constância e a disciplina para seguir esse planejamento. vai ter dias que você vai estar menos motivado, que você não vai querer estudar, mas se você tiver a disciplina, a constância e saber por que você está querendo aquilo e seguir o material e o seu planejamento, no final dá certo. Está aí, por isso que você está aqui hoje, né? Já está, já tomou posse, né? Como que tem sido a sua experiência? Conta um pouquinho para a gente no TCE. Estamos aí no Tribunal de Contas do Estado de Tocantins desde maio. Já fiz ali até com restos aprovados, com o pessoal que foi aprovado nas vagas, algumas auditorias, então está sendo um trabalho muito bacana. A área de controle é muito boa. Valeu a pena. Valeu, com certeza. É sobre isso. Muito obrigada, viu? Obrigado, Lívia. Para você que nos acompanha até aqui, obrigada também pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Estratégia Concursos